A gente é ele é um original, é o brabo da putaria A novinha tá doidinha pra tomar o cavucadão A novinha tá doidinha pra tomar o cavucadão A gente é ele é um original, é o brabo da putaria A novinha tá doidinha pra tomar o cavucadão A novinha tá doidinha pra tomar o cavu A novinha tá doidinha pra tomar o cavucadão A gente é ele é um original, é o brabo da putaria A novinha tá doidinha pra tomar o cavucadão A party no cavucadão A putaria lá com o cavucadão A crucer de resumam